O presidente Rodolfo Landim abriu o jogo sobre a negociação do Flamengo com o Inter pelo volante Thiago Maia. Ele falou o seguinte, tem conversas, mas não tem nada decidido, tem conversas. Não está no início das negociações, só que vamos dizer assim, envolve aspectos comerciais que ainda estão um tanto quanto distantes de um nível que seria aceitável pelo Flamengo, revelou o presidente Rodolfo Landim em entrevista para o canal Felipe Fontoura. Então, sobre essa negociação com o Internacional envolvendo o volante Thiago Maia, o presidente Rodolfo Landim abriu o jogo falando que, com relação aos aspectos comerciais, a negociação ainda está longe de ser concluída. Como eu disse, o Inter agora ofereceu os mesmos 4 milhões de euros que ele ofereceu em janeiro, só que a diferença agora é que o Inter ofereceu também bônus. Só que o Flamengo ainda não deu a resposta. Por quê? Porque, como revelou aqui o presidente Rodolfo Landim, nos aspectos comerciais ainda estão um tanto quanto distantes de um nível que seria aceitável pelo Flamengo, porque nós sabemos, como eu trouxe aqui no canal, o Flamengo espera que a proposta do Inter se aproxime bastante de 5 milhões de euros. O Flamengo quer que essa oferta chegue próximo dos 5 milhões de euros, seja com bônus incluído ou não. Então, por isso que até agora não está concluída essa negociação. Não tem negócio fechado, por enquanto, pelo volante Thiago Maia.